Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Novembro é o mês da consciência negra e, por isso, nossas edições do Ponto de Pauta, nesse mês, serão todas dedicadas ao debate racial. E se na última edição nós iniciamos essa série especial falando sobre sindicalismo e racismo e o debate racial, hoje nós daremos sequência discutindo outra questão que é muito cara a nós nesse debate. Como convidado, o militante do movimento negro, servidor da UFSM e coordenador do Observatório de Direitos Humanos da UFSM, órgão que é vinculado à pró-reitoria de extensão da universidade, Victor de Carli Lopes. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o debate racial e a universidade. Victor, para começar, eu gostaria de agradecer imensamente pela tua disponibilidade em conversar conosco. Bom dia, Rafael. Eu que tenho que agradecer por ter essa oportunidade de estar conversando, de estar dialogando sobre esse tema que é tão fundamental e é tão importante que a gente siga difundindo essas palavras para que todo mundo tenha um letramento racial maior e esteja mais consciente dessas questões para a gente promover uma mudança significativa. Certo, Victor. Para começar, antes da gente entrar um pouco no trabalho do Observatório de Direitos Humanos, na condição de militante também do movimento negro que tu és e é egresso da universidade e agora servidor, eu gostaria de te fazer uma pergunta um pouco ampla, talvez, mas eu ainda assim quero te perguntar, a universidade ainda é um espaço muito racista e, se sim, como se manifesta esse racismo? Perfeito, Rafael. Eu acho... eu não quero fazer uma... porque a gente começou a difundir cada vez mais esse conceito do racismo estrutural. O que seria esse racismo estrutural? Seria um racismo que ele não está tão somente nas ações individuais ou ações diretas, como alguém fazer uma injúria racial, alguém ofender, mas ele perpassa toda a nossa sociedade, ele está em todas as estruturas, todas as camadas. Sendo a universidade uma parte da sociedade, uma parte de toda essa nossa composição social, a universidade é impossível ela não ser racista. Mas se a gente diz só dessa forma, parece que todos, então, todos os lugares vão ser racistas, não tem como te escapar disso e tu acaba ficando num imobilismo. Mas não, a gente pode, sim, fazer, promover transformações internas dentro das instituições, fazer ações que vão cada vez mais diminuindo esse racismo e modificando essa estrutura. Mas, indo direto a essa tua pergunta, eu acho que sim, o FSM acaba se perpetuando como uma instituição racista, porque o nosso ensino superior também, ele é muito excludente. É um número muito pequeno de pessoas que conseguem chegar até as universidades, conseguem concluir os ensinos médios e que já chegam a uma universidade pública federal. Então, só de ter esse afunilamento de pessoas que conseguem estar participando da universidade, a gente já vai acabar tendo um espaço que ele é estruturalmente branco, ele é pensado para as pessoas brancas, a nosso currículo, de todas as cursos de graduação, eles acabam contemplando aquela estrutura ocidental, né? Acabam sempre tendo aquele eurocentrismo em toda a nossa maneira de pensar. Então, a universidade, ela acaba tendo uma dificuldade de furar essa bolha. A UFSM, em específico, ela tem um número muito baixo, um número muito diminuto de docentes negros. Então, se a gente acaba sendo quem vai estipular as grades curriculares, quem vai dar as aulas e vai também dar as notas e ministrar e coordenar a maior parte dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, são os docentes. A gente tem um número ínfimo, é um número, um percentual que não passa de 1% de docentes negros na nossa instituição, a gente vai, consequentemente, ter uma dificuldade de reverter esse processo, a gente vai ter uma dificuldade de difundir cada vez mais essas temáticas étnico-raciais. E, por conta disso, a UFSM acaba carecendo de professores negros, ela acaba carecendo também de pessoas que vão orientar trabalhos voltados para a população negra, voltados para pensar essas questões. Então, por conta disso, não que necessariamente seja um racismo de xingar alguma pessoa negra ou de excluir, por mais que a gente saiba que ainda assim isso acontece. A gente não é tão antigo os casos de escritas racistas nos diretórios do direito, das ciências sociais, do politécnico, também teve coisas escritas. Então, a gente sabe que tem essas ofensas pontuais que tentam fazer com que os estudantes, os técnicos, os docentes, as pessoas negras de toda a comunidade acadêmica, elas pensem que este lugar não pertence a elas, porque historicamente não pertenceu, agora que está tendo uma inserção maior. Mas, além de ter essas ofensas pontuais, além de ter esses ataques diretos, a gente tem todo um ataque velado, todo um silenciamento e um esvaziamento dessas pautas negras do debate. E esse esvaziamento, ele também adoece. Esse silenciamento, ele também faz com que a instituição tenha dificuldades de integrar essa população negra e ela tenha dificuldades de mostrar que há uma importância da população negra na construção do país, na construção da ciência, dos saberes e das artes. Então, por conta dessa dificuldade, por conta desse silenciamento, esse eco de silêncio que a gente tem na nossa instituição, por mais que a gente tenha, sim, trabalhos aqui e ali, o observatório sempre tenta divulgar essas ações, a CAED e alguns professores parceiros, a gente, pensando num grande universo do FSM, a gente ainda assim tem esse silenciamento que acaba contribuindo para uma sociedade racista, acaba contribuindo para que a gente tenha uma instituição que muitas vezes os alunos não se sentam acolhidos, não se sentam pertencentes e tenham dificuldades de concluir a sua graduação por não se sentirem parte do que está sendo estudado. Certo. A minha segunda pergunta, eu acho que ela já foi respondida em partes com essa tua primeira resposta, já está, algumas questões já foram tocadas nessa primeira resposta, mas ainda assim, eu, pensando também para além dos muros da universidade, a minha segunda pergunta é a seguinte, e qual é o papel da universidade no combate ao racismo? Como eu disse, eu acho que algumas questões tu já trouxe nessa primeira resposta, mas eu acho que também é interessante eu acrescentar essa pergunta, na tua opinião, qual é o papel da universidade no combate ao racismo? Também pensando para além dos muros da universidade. Perfeito, Rafael. Eu acho que ainda mais a gente estando numa instituição de ensino, a gente tem que acreditar que a educação é essencial para uma transformação. Então, uma das coisas que a gente nota há muito tempo, existe uma lei, que ela é de 2003, que é uma lei muito famosa, que é a Lei 10.639. Essa lei, ela pauta a educação, a história e cultura afro-brasileira em toda a rede de ensino, em todos os colégios. Depois, alguns anos depois, teve também uma expansão dessa lei para também tratar da história indígena. A gente vê que muitos colégios ainda têm dificuldade de tratar isso em sala de aula, e tu vê, se a gente conseguir tratar realmente, se a gente conseguir executar essa lei efetivamente, esse silenciamento que eu mencionei, esse desconhecimento sobre essas pautas étnico-raciais, ela já ia diminuir, porque se a gente tem isso desde o ensino básico, desde quando a gente é criança, e por todo o ensino médio, quando a gente vai chegar na faculdade, a gente vai exercer as nossas profissões, a gente já tem um letramento racial, a gente já tem um conhecimento maior sobre essas pautas, sobre a desigualdade racial no nosso país, a situação da população negra, e as contribuições dessa população, as lutas que ela passou. Porém, quando a gente tem que os professores não conseguem dar essas disciplinas, não conseguem realmente ter uma efetivação dessas históricultura afro-brasileira, históricultura indígena, na sala de aula, a gente já está tendo essa quebra. A lei já tem, a lei já completou a sua maioridade, ela é de 2013, então ela já tem mais de 18 anos, mas mesmo assim, a gente não está conseguindo executar ela de uma maneira mais eficiente. E o que a gente percebe disso é que muitas vezes os professores que eles vão dar aula nos colégios, eles tiveram essas formações nas universidades. E se nas universidades a gente não consegue passar esse conteúdo para os alunos, porque os nossos professores da universidade, eles não têm esse conteúdo, eles não tiveram essa formação, e eles muitas vezes não buscam ter, a gente acaba tendo um ciclo de desinformação, a gente acaba tendo esse ciclo vicioso, que faz com que permaneça silenciado essas vozes. Então, o papel primordial da universidade, eu acho até a razão dela, uma das principais razões que é, realmente, essa questão educacional, é da gente conseguir fazer, capacitar os nossos próprios alunos, que vão ser os professores, os alunos da licenciatura, que vão ser os futuros professores, a gente fazer com que eles saiam com esse conteúdo na ponta da língua, eles saiam com as ferramentas necessárias para passar isso para as escolas. Então, primeiro, essa parte do ensino. Daí, depois, também, essa parte da pesquisa, fazendo com que a gente tenha mais pesquisa, a gente tenha mais livros, a gente tenha uma difusão maior de conteúdo sobre essas populações negras, porque, às vezes, o que se fala é que, ah, a gente não consegue trabalhar esse conteúdo em sala de aula, porque tem poucos livros sobre isso, tem poucos referenciais teóricos sobre isso. Não é verdade, mas, mesmo assim, eu acho que a gente tem que crescer ainda mais. A gente teve um boom editorial depois de 2003, depois dessa lei, motivado principalmente em pensar em criar conteúdos para que os professores conseguissem ministrar suas aulas pensando nessa lei. A gente teve um boom editorial de pautas étnico-raciais, de pessoas negras. Então, muitos dos livros que são sobre essas pautas, eles são do século XXI, eles são mais recentes. Mas, ainda assim, a gente tem uma caminhada para fazer. A gente tem diversas universidades, aqui no FSM a gente está buscando voltar à ativa, o NEAB, que são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, diversas universidades têm esses núcleos, que eles são núcleos de estudos, eles acabam tendo, acabam contribuindo com o tripé do conhecimento, do ensino, da pesquisa e da extensão, justamente para ser um polo difusor desses ideais. E, já que eu já falei do ensino e também da pesquisa, o observatório, ele é inserido na pró-reitoria de extensão, como eu estou mencionando no início, Rafael. Então, a gente tem uma veia, uma veia inerentemente extensionista nas nossas ações do observatório. E uma das coisas que a gente percebe é que a gente precisa dialogar com a comunidade externa. A gente precisa levar, não só dessas outras maneiras, como eu falei, a partir dos nossos alunos regressos, a partir de capacitações, enfim, mas a gente precisa ter projetos de extensão que vão estar dialogando com as periferias, vão estar dialogando com as populações negras, vão estar dialogando com todas essas relações, mostrando que a universidade, ela tem que ter um lastreamento social, ela tem que ter um embasamento social na razão de existir dela. Porque não adianta a gente pensar que se essas pessoas que estão na periferia, se elas não têm uma aproximação com a universidade, se elas não têm um contato maior, elas acabam não entendendo a universidade como um caminho que elas vão poder trilhar na sequência. Então, se a gente já consegue ter esse interlaçar maior, ter uma rede maior, uma capilarização da universidade nas comunidades mais distantes, a gente mostra que a universidade se importa, que essas pessoas fazem parte da universidade, a gente promove um diálogo. Então, não é levar o conhecimento, não é nada disso, é a gente realmente promover esse diálogo, a gente trazer essas vozes para aqui e para dentro, a gente pensar em relação a esses conhecimentos de lá, e a gente pensar como que a gente pode fazer para contribuir com esse entorno. A gente tem, pelo Observatório, anualmente, um edital de fomento aos direitos humanos, que tem diversos eixos de populações em situação de vulnerabilidade social, e um desses eixos é as pessoas negras, onde a gente tem alguns projetos que trabalham com essas pessoas negras daqui das periferias de Santa Maria. E já aproveitando o que tu falou, o que tu perguntou também, dessa parte externa aos muros da universidade, a gente tem agora, na antiga reitoria, a gente está transformando esse prédio da antiga reitoria, que não tem mais nenhum curso lá, antes tinha aqueles cursos do direito, alguns outros cursos, está sendo um prédio, que é para ser realmente essa relação com a comunidade externa. Então, o que está funcionando lá atualmente? Agora, não está funcionando tanto por conta da quarentena ainda, desse distanciamento social, mas os cursinhos universitários, eles estão lá já há um tempo, o Alternativa e o Praxis, e diversas outras ações de extensão vão acontecer lá, pensando justamente na centralidade que esse prédio tem na nossa região. A gente sabe que a Anubia é muito afastada dos outros bairros, dos bairros da Zona Oeste, da Zona Norte, enfim. Então, quando a gente quer fazer ações de extensão, a gente tem que pensar também no deslocamento, nessa territorialidade. Então, a gente ter um prédio na antiga reitoria, ele é fundamental. E está sendo construído lá, a gente recebeu uma emenda parlamentar esse ano da deputada federal Maria do Rosário, que é justamente para a gente pensar num centro de convivências negras, ou um centro de referência negra da universidade. E esse centro está sendo gestado ali na antiga reitoria, no antigo DLD, o antigo Diretório Livre do Direito, que foi onde a gente teve, se não me engano, em 2017, aquelas escritas racistas. Ele foi um local de uma certa constrangimento para os estudantes que tiveram seus nomes lá, para todos os estudantes negros, que também se sentiram atacados indiretamente, e para todo mundo que não compactua com esse tipo de atitude. Ali foi um local que foi muito atrelado à dor, e logo na sequência, teve um moralismo antirracista, colocando diversas imagens da luta do povo negro, diversas... Colocando... É um moralismo muito bonito que tem lá, e justamente pensando em dar esse novo contorno, em ressignificar esse espaço, que antes foi associado a esse ataque, agora ser um polo articulador, ser um polo organizador das pessoas negras. Então, ali, é o que a gente pretende, a gente está construindo esse espaço, está reformando ele, para que ali seja um local onde as pessoas negras vão poder se reunir ali, vão poder agregar, ter discussões, ter grupos de estudos em torno desse espaço, que é um espaço central na nossa cidade. Então, aí a universidade, mais uma vez, tentando se firmar como um polo articulador dessas comunidades, e demonstrando que a gente pode se unir, que a universidade tem uma importância, e que é necessário que a gente se unam ou se organizam em torno dessas pautas. Certo. Victor, eu queria aproveitar o gancho, então, para a gente falar sobre essas situações, porque pouco tempo antes de nós entrarmos em isolamento por conta da pandemia, a UFSM registrou um aumento no número de casos de racismo envolvendo a universidade, em especial essas pichações que foram mencionadas. E, não por acaso, esse aumento dos casos também acontece em um momento no qual a sociedade brasileira vive um tensionamento conservador, agitado especialmente pela figura do presidente da república, que, enfim, tem posicionamentos conservadores e racistas, vamos dizer nesses termos. Então, eu queria saber como o observatório viu esse aumento de casos, o que analisou e o que diz sobre eles, e eu te pergunto também, para frente, esse tensionamento na nossa sociedade, ele segue acontecendo por horas mais, por horas menos, mas agora, gradativamente, a gente também vai retomar as atividades presenciais na universidade, e eu queria te perguntar, então, sobre esse aumento de casos prévio, como o observatório analisou e viu eles, e também o que se pensa para se coibir essas ações agora com o retorno da presencialidade, para a gente monitorar e para a gente acompanhar essas situações que podem vir a ocorrer. Perfeito. Eu acho que esse tipo de ação, ela sempre acabou existindo, né? A gente sabe que o racismo, ele não foi, não iniciou ontem, ele sempre teve, mas a gente percebe que nesses últimos anos, como tu bem mencionou, a gente teve um acirramento dessas disputas, e aí parece que as pessoas têm uma legitimidade maior, elas se sentem com uma permissão maior de proferir, de botar para fora esses posicionamentos racistas que elas já tinham anteriormente. Então, a gente teve, a UFSM, ela acaba sendo um caso emblemático, mas no Rio Grande do Sul como um todo, a gente teve um crescimento muito grande das denúncias de injúria racial. Então, a gente percebe duas, a gente pode analisar isso de duas formas. Primeiro, que está tendo um aumento maior das denúncias, então, a população negra, ela está percebendo que não, que não deve aceitar calado, que não deve permitir que isso aconteça, não deve calar a sua voz, ela deve denunciar, porque isso é crime, isso é crime há muito tempo, mas está tendo uma vontade maior de realizar essas denúncias. E, por outro lado, também, as pessoas estão se sentindo numa liberdade de falar esse tipo de situação, porque elas acabam tendo uma legitimidade do nosso presidente, acaba se passando como um discurso de que é um discurso contra o politicamente correto, um discurso que, ah, eu falo o que todo mundo pensa. Então, proferir esses racismos, essas ações que são crime, né? Eu entendo que uma coisa é tu ter um pensamento conservador, uma coisa é tu ter determinados discursos que são crimes. Eles não devem ser alinhados, não devem ser, eles ultrapassam qualquer limite de liberdade de expressão. Só que tu acaba tendo essa fala de que é mimimi, que é vitimismo, quando as pessoas denunciam, quando essas pessoas, quando a gente consegue se organizar e demonstrar que determinadas coisas não são aceitáveis, esse status quo, essas pessoas que sempre tiveram seus privilégios, muito mais do que direitos, seus privilégios, elas se sentem atacadas e buscam dizer que elas estão indo contra o politicamente correto, quando, na verdade, elas só estão querendo a manutenção dos seus privilégios. Pelo Observatório de Direitos Humanos, a gente vê isso com muito pesar, né? E acaba tendo uma dificuldade grande, porque ou a gente coloca câmeras em toda a universidade para tentar identificar quem faz isso, que eu acho que também não é a solução, porque já teve escritas nesse sentido em banheiros, então tu não vai poder colocar as câmeras lá. E como também tu mencionou, algumas dessas escritas, elas até tinham uma relação com as eleições de 2018, apoiando determinado candidato que tinha um alinhamento com essas pautas, mas a gente não consegue estar em todos os lugares, a gente não consegue ter um controle de todas as pessoas. O que se faz, normalmente depois que se acontece isso, é mandar para a Polícia Federal todos os dossiês, as questões que conseguiu de câmeras, mas é ineficiente, tanto que a gente não teve nenhuma pessoa que foi condenada até hoje por conta dessas situações. O que a gente pode sim fazer é aumentar o processo pedagógico de que isso é errado, é discutir mais, é ter isso realmente nas salas de aula, não só como algo complementar, não só, eu acho, a gente realizou ano passado, eu já realizo desde 2018 um curso de capacitação de combate ao racismo para os servidores da UFSM, então pensando que como as instituições, elas acabam sendo a linha de frente no serviço à comunidade, no serviço às populações, a gente precisa que os servidores, tanto os técnicos quanto os docentes, eles tenham um olhar mais atento, eles tenham os conhecimentos das pautas étnico-raciais, o conhecimento das desigualdades raciais no nosso país, então pensando nisso, anualmente, em parceria com a ProGEP, a gente realiza um curso de capacitação, ano passado, a gente realizou também em parceria com o setor de comunicação, o departamento de comunicação de Federico Westphalen, e o programa de extensão humana na mídia, a gente realizou, em parceria com o observatório também, um curso de capacitação para os estudantes, também sobre essa questão de combate ao racismo, eram 30 vagas que a gente tinha estipulado, e foi, acho que no segundo dia, segundo, terceiro dia, já tinha 90 inscritos, teve uma lista de espera bem grande, mostrando realmente o quão represado estava essa demanda, o quão os alunos, eles queriam ter esse tipo de ação. Eu acho, primeiro, essas ações, elas são fundamentais, a gente ter esses cursos de capacitação, a gente ter cursos sobre essas pautas que acabam muitas vezes não sendo trabalhadas no período convencional, essa parte estruturada já da educação, mas se a gente não conseguir furar essa bolha, a gente não consegue chegar a todos os estudantes, porque esses 90 alunos que se inscreveram super rápido, eles eram alunos que tinham uma vontade de conhecer sobre isso, que tinham um interesse em se abrir para essas pautas, porém, eu imagino que os alunos que, caso tenham sido alunos, quem fez essas pichações racistas, eles não têm interesse em saber disso, e se tu não tem isso no currículo formal, se tu não tem isso de maneira obrigatória para essas pessoas, elas nunca vão ir atrás de saber sobre esses assuntos. então a gente ter as disciplinas de educação étnico-racial não só nas licenciaturas, que é o que é a lei atualmente, que já está há alguns anos sendo incluso, mas a gente tem que ter também nos bacharelados, também nos cursos técnicos, porque isso é algo da formação humana, da formação cidadã que a gente precisa ter. Então eu acho que essa parte educacional, pedagógica, ela faz com que a gente não fique sempre nesse caráter reativo, porque depois que acontecem essas ofensas, vai ser feito o encaminhamento, vai ser feito denúncias e vai ser feito notas de pesar. Só que nota de pesar, não, eu entendo como necessário, nota de pesar, a gente precisa emitir uma nota de pesar, mas só a nota de pesar não muda muita coisa. Então a gente precisa de ações enérgicas, a gente precisa de ações de continuidade, não só no caráter reativo, mas no caráter propositivo. Aí a gente fazer programações como Mesa da Consciência Negra, aí a gente fazer programações durante o ano todo, levando essas pautas, e a gente ter esse caráter educacional fortalecido para que as pessoas entendam a importância disso. Então, por meio desses cursos, por meio do currículo formal, a gente ter essas ações, por meio de cotas na universidade, cotas na pós-graduação, são ações que a gente faz, que a gente consegue caminhar para empoderar ainda mais a população negra, e a população não negra, ela tem um conhecimento da importância da gente trabalhar com essas ações. mas ainda nessa temática, Rafael, a gente teve diversas lives esse ano, e ano passado também, por conta da pandemia, e o que a gente percebeu algumas vezes, quando as lives eram assim como essa pelo Meet, e eram abertas, porque a gente queria fazer com que todo mundo pudesse participar e falar, algumas dessas lives foram invadidas. Então, a gente tinha a divulgação, a gente divulgava o link, e algumas pessoas elas iam lá e invadiam algumas lives, uma foi relacionada ao movimento negro, outra foi no congresso que a gente teve sobre que também era do eixo de direitos humanos, então as pessoas elas pegam esses pontos neurálgicos para justamente invadir, para atacar, para fazer com que a gente fique com medo, para fazer com que nós fiquemos receosos de abrir esse tipo de comunicação, a gente se desarticule, mas aí é que está, a gente não pode se desarticular, a gente não pode ter medo, a gente não pode sucumbir essa singularidade de pessoas que tentam nos atacar, a gente tem que pensar em outros mecanismos de como a gente pode se defender e nunca retroceder, que eu acho importante, a gente está nesse, todo esse sistema de retrocesso, a gente tem que mostrar que não, a gente vai seguir por positivo, a gente vai seguir realizando as nossas ações, não somente em reação, porque quando a gente fica só em reação, a gente deixa que eles dominem o discurso, dominem o que a gente vai pensar, eles pautem o nosso pensamento, mas a gente tem que, ao contrário disso, lançar os nossos próprios encaminhamentos, nossas próprias proposições. Certo, Victor, eu gostaria de agradecer imensamente pela tua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Rafael, acho que eu acabei me estendendo em todas essas respostas, mas eu agradeço ao pessoal da SIDU, principalmente agradeço pessoalmente, agradeço ao programa Ponto de Pauta também por estar trazendo essas temáticas, como eu falei, é sempre muito bom a gente conversar sobre isso, a gente conseguir difundir um pouco mais essas ideias, eu convido também para que acompanhem as nossas programações do Mês da Consciência Negra e todas as programações do Observatório de Direitos Humanos tem na nossa página, eu acho que quando o vídeo for ao ar já vai ter feito nossa cerimônia de homenagem à nossa patronessa do Mês da Consciência Negra que é a Giane Vargas, que ela tem uma profunda relação com Santa Maria e com o UFSM, ela é professora da Unipampa, mas também é professora universitária aqui, e ela é uma das pessoas que acaba suprindo essa demanda que eu tinha mencionado antes da falta de docentes negros que a gente tem na nossa universidade. Então, vários estudantes acabam escolhendo ela para a banca, a orientação, pensando justamente nisso. Então, ela é um nome muito forte, um nome muito importante para nós, o vídeo ele vai estar nas nossas redes sociais, um vídeo de homenagem a ela, e eu acho que é mais ou menos isso, olhem as nossas programações, olhem as nossas páginas, e quem quiser entrar em contato conosco, quem tiver ações de extensão, a gente tem nosso edital anual, que vai ser lançado ano que vem mais uma vez, e podem entrar em contato conosco nos nossos e-mails ou nas nossas redes sociais. Tá certo, muito obrigado. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, a segunda edição de uma série de entrevistas que abordarão o debate racial em referência ao mês da consciência negra, esse mês de novembro. Na edição de hoje, nós contamos com a presença do militante do movimento negro, servidor da UFSM e coordenador do Observatório de Direitos Humanos da UFSM, órgão que é vinculado à pró-reitoria de extensão da nossa universidade, o Victor de Carly Lopes. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado.